Esse episódio aí. Guria, que loucura, porque, tipo, eu lembro o dia da gente fazendo teste, aquela primeira vez. E eu dando negativo. Negativo, a gente mó feliz. E, tipo, quanto tempo depois que você ficou sabendo que deu positivo? De novo não, né? Que deu positivo. Dois dias depois. Você testou de novo dois dias depois e deu positivo. Deu positivo, porque o que aconteceu? A gente já tava escutando que algumas pessoas aqui tinham testado positivo. E eu estive com essas pessoas naquele exato dia, que teve uma possível contaminação. E aí, todo mundo foi testar, né? Nosso teste semanal. E eu tava torcendo. Eu tava sintomática. Eu tava sintomática. E aí, eu testei na segunda-feira, junto com todo mundo. Deu negativo. Falei, beleza. E eu continuei a sintomática na terça, na quarta, a sintomática. Só que na quarta, falaram que mais duas pessoas testaram positivo. Na hora que eu cheguei aqui, falaram isso. E aí, falaram, amanhã, que era na quinta, vai ter teste coletivo novamente. E aí, eu estive com as pessoas que testaram positivo. Porque a gente tava trabalhando aqui e eu estive próxima dessas pessoas. E aí, na quarta mesmo à noite, eu falei, eu não vou esperar amanhã. Falei, eu vou agora. Saí daqui, fui pra farmácia. Fui testar e deu positivo. Ah, e aí? O que você sentiu na hora? Ah, eu já penso em tudo que eu... Falei, eu penso assim, cara, será que eu já tô transmitindo? Será que... Com quem que eu estive? Quando que foi a última vez que eu vi o meu pai? E foi bem na semana que meu pai veio no Vênus. Foi naquela semana que houve a transmissão. Falei, meu Deus, como é que será que tá meu pai? Caramba, e agora? Eu já fui pensando. Caramba, e agora? A gente vai ter que cancelar quantos Vênus? Quantos trabalhos que eu vou ter que cancelar? Eu não tenho comida suficiente na minha casa se eu precisar ficar em isolamento. Foi passando tudo, né? Tipo, tudo isso ao mesmo tempo. Como é que eu vou contar pra minha mãe? Ela vai ficar muito preocupada. Meu Deus, meu Deus. E aí, isso foi passando pela minha cabeça. Aí o que a farmacêutica me indicou, ela falou, vai agora pro hospital. E vê o que o médico te direciona a fazer. Já que você tá assintomática. Pega um atestado, conversa com ele. Mede só a saturação, vê se tá tudo certo. Melhor ir hoje mesmo. Aí eu já... Isso era 10 da noite. Aí eu fui pra casa, passei em casa. Troquei de roupa, tudo. Coloquei duas máscaras e fui pro hospital. Aí, cheguei no hospital. O pessoal da recepção conhecia o Vênus. E conhecia o Flo. Você não acredita? Que legal! Inclusive, um salve pra todos os Gabriéis e Felipes do hospital São Camilo. Tá? Da área noturna do São Camilo. É tudo Gabriel e tudo Felipe. Então, deu pra decorar direitinho. É super gente fina. Aí eles, nossa, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que eu expliquei a situação. Infelizmente, não estou aqui por um motivo, né? Que eu gostaria. Exato. Deu já assim... Hospital? Nem vai ter... Acho que não vai ter Vênus essa semana, hein, galera? Mas teve sim. Aí eu fui, passei com o médico. E o médico olhou pra mim. Sabe o que ele falou? Hã? Mulher do Google? Ah! Foi bizarro! Sério? Isso assim, meia-noite, uma da manhã quase. E o médico, o doutor, super sério assim, ele, mulher do Google, eu, meu Deus! Atualmente, você acha que tá mais conhecida como mulher do Google ou a host do Vênus? A host do Vênus. Atualmente, host do Vênus. Conseguiu, então, ultrapassar essa coisa. Que bom, né? Mas acho que pro doutor, ainda não. Aí eu, sim, sou eu. Então, eu expliquei toda a situação. Minha saturação tava ótima. Zero febre, pressão perfeita, tudo certo. Tava sintomática. Aí ele me deu 10 dias de isolamento. Falou, vai pra... Se isola 10 dias. E minha mãe, coitada, ela super preocupada. Ela falou, vem e se isola aqui. Minha tia, minha tia de 75 anos, catou o carro uma da manhã e foi pro hospital. Nossa! Tita, agradeço a preocupação, mas uma loucura isso. É uma loucura. É. Porque eu tava contaminada. Eu tava contaminada. E ela foi lá. Só que ela não ficou perto de mim. Só que ela não ia conseguir dormir. Aí ela foi. Eu falei, meu Deus, não era pra senhora estar aqui. Mas beleza. E minha mãe só não foi porque ela não dirige e também não sabia pegar Uber. Mas ela também ficou preocupada. Ela falou, vem se isolar aqui. Daí eu falei pro médico isso que minha mãe falou. Minha mãe falou pra eu ir me isolar na casa dela. Aí o médico falou, vocês estão loucas? Vocês estão loucas? Ela tá vacinada. Ela tá bem. E você vai lá fazer ela correr risco? É porque ela sabe que eu tô sozinha 100% e que... Mãe quer cuidar, né? É. Mãe quer cuidar. Aí eu fui pro meu apartamento mesmo. Aí eu fui pro meu apartamento e fiquei isolada totalmente. Por 11 dias. E aí eu fui pro meu apartamento e 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 eu fui pro meu apartamento.